Quatro anos depois de se tornar o primeiro brasileiro campeão mundial de surf profissional, Gabriel Medina, de 24 anos, foi o bicampeão da Liga Mundial de Surf. Ele conquistou o título de 2018 antes mesmo de vencer o Billabong Pipemaster, etapa havaiana do circuito mundial. Ainda durante a semifinal, o paulista natural de São Sebastião superou o sul-africano George Smith. Com isso, ele conquistou não só uma vaga na final, como eliminou antecipadamente as chances do australiano Julian Wilson, segundo lugar no ranking de ultrapassá-lo. Na bateria seguinte, Wilson eliminou o 11 vezes campeão mundial Kelly Slater, garantindo a segunda vaga da bateria final. O último confronto do dia foi vencido por Medina. A vitória no Pipemaster foi a terceira do brasileiro este ano. Natural da Praia de Maresias, no litoral paulista, Medina venceu seu primeiro título mundial em 19 de dezembro de 2014, também no Havaí. Outro brasileiro que sai consagrado do Havaí é Gessé Mendes. Com a derrota de George Smith, Mendes é o campeão da tradicional tríplice coroa havaiana, uma trinca de campeonatos que ocorre na temporada de ondas no Havaí durante o mês de dezembro. No total, os surfistas brasileiros ganharam nove das onze etapas deste ano. Feliz campeão! washing esse primeiro título nos anos de 18...